Eu sou nada sem você amor A gente dança, eu te abraço, é tudo que eu quero é ter você aqui A gente dança, você me beija A noite começou, eu vou te levar pra cama Quero sentir teu calor, eu sentindo o seu corpo A gente fazendo amor, eu vou te levar pra cama Quero sentir teu calor, eu sentindo o seu corpo A gente fazendo amor Eu sou nada sem você amor Meu coração só quer você Hoje essa noite linda Só foi feita pra nós hoje A gente dança, eu te abraço É tudo que eu quero é ter você aqui A gente dança, você me beija A noite começou Eu vou te levar pra cama Quero sentir teu calor Eu sentindo o seu corpo A gente fazendo amor Eu vou te levar pra cama Quero sentir teu calor Eu sentindo o seu corpo A gente fazendo amor Sentindo o seu corpo Eu sentindo o seu corpo Obrigado.